E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou de volta, gente, para mais um vlog. Vocês gostaram do vlog que eu postei nos últimos dias, que foi sobre o meu noivado. E vocês falaram assim que quando eu tivesse alguma outra oportunidade para me gravar de novo. E hoje tem outra oportunidade, porque eu recebi um convite do Beleza Natural, gente. Estou muito feliz, porque foi lá que eu fiz o meu BC, o meu Big Shop. E eles me convidaram para estar indo lá fazer uma hidratação. Eu vou deixar um trechinho do convite para vocês estarem vendo. E o meu amor vai comigo. E é isso, eu vou mostrar para vocês como que vai ser. Eu vou fazer uma hidratação e eu espero que seja boa, porque eu nunca fiz nada demais no Beleza Natural. Apenas fui fazer o corte do meu cabelo quando eu fiz o meu Big Shop. Então eu estou bem empolgada. E é isso, então eu vou mostrar para vocês como que vai ser. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto